A CIDADE NO BRASIL 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 A VER O MAR, O CÉU AZUL NOSSA NAÇÃO PORTUGAL E NESSE ENCONTRO PERFEITO NADA NOS PODE SEPARAR Somos TODOS DO MESMO JEITO QUANDO É PRECISO AMAR HÁ UMA SALUDADE GUARDADA NO FUNDO DO PEITO NO OLHAR DE TODOS NÓS QUERO LAR-TE AQUEL ABRAÇO RIR DE CANSAÇO OUVIR A TUA VOZ QUERO LAR-TE AQUEL ABRAÇO RIR DE CANSAÇO OUVIR A TUA VOZ DIVIENTO QUERO LAR-TE A TUA VOZ